E aí pessoal, beleza? Fazendo esse vídeo aqui hoje pra mostrar pra vocês uma manutenção rápida que eu faço na carretilha após as pescarias de robalo como a gente pesca em lugar água salgada sempre, né? Então é sempre bom toda termina de pescaria, né? Tá sempre fazendo a manutenção pra deixar seu material de pesca sempre bom pra próxima pescaria. Antes de me apresentar, meu nome é Luciano, sou guia de pesca aqui no Japão, trabalho como guia de pesca de robalo aqui no porto de Nagoya, né? Aí criei esse canal pra mostrar pro pessoal do Brasil, né? Que tem curiosidade de saber as pescarias, o material que usamos aqui que tipo de pescarias fazemos, né? E pro pessoal do Japão também, né? Que não sabe, que tem curiosidade, quer aprender né? Quer saber como que é, né? Então tá fazendo vários tipos de vídeo pra vocês aí pra tirar a dúvida, a curiosidade de vocês, né? Beleza? Aí no caso se fazer uma manutenção rápida, né? Da carretilha da Metaneo aí no caso abre a tampa dela, né? Aí aqui dentro do da tampa tem um rolamento, né? Aí tiro o carretel no carretel também, né? Tem um outro rolamento aí eu tiro a tampa, né? Do freio aí eu vou o material que eu costumo utilizar, né? Partes clínicas da da Wax, né? BC9 aí o óleo da Shimano pra remover, né? O pino do carretel isso aqui é pro rolamento, né? Pra rodar o rolamento mas se tiver tudo bem se não tiver também não tem problema, né? Aí a pinça ponta fina e uma pinça ponta grossa, né? curvada, né? Aí no caso aqui dentro, né? Tem uma molinha que segura o rolamento aí com a pinça de ponta fina eu tiro essa molinha aí cuidado sempre pra essa molinha não pular, né? sempre bom você fazer pra tirar ficar com o dedo na frente, né? Porque vira e mexe essa molinha pula, né? Aí aqui dá uma chacoalhada, né? da cabeça metânea pra cair o rolamento aí dentro do da tampa, né? Do carretel também aí tem uma molinha aqui aí você tira esse aqui também, né? Cuidado pra não pular no caso esse rolamento dessa carretilha ele tem na borda ele tem uma borracha, né? Então eu costumo usar uma pinça grossa assim, né? Essa pinça com a ponta curvada aí eu coloco aqui dentro, né? Eu pressiono a pinça pra ela abrir, né? pra eu puxar o rolamento, né? aqui no caso essa borrachinha que ele tem em volta, né? então ele segura dentro, né? do buraco, né? Essa borracha é justamente pra pro recolhimento ficar mais macio pra não ter problema do rolamento ficar ter jogo, né? dentro, né? por isso eles colocaram essa borrachinha aqui dentro aí eu tirei daqui da tampa aí o próximo tem que tirar esse rolamento daqui do carretel, né? aí tem que tirar esse pino aqui também, né? aí pra isso tem que utilizar no caso os carretilha que tem rolamento no carretel utiliza isso aqui aí no caso o pino ele tem não sei se vai dar pra ver bem aqui, né? ele tem uma parte grossa e a parte fina, né? aí no caso pra tirar você empurra a parte fina, né? colocando aqui dentro aqui assim aí você só ajusta essa chave aqui, né? que eu tô dando aqui pra chegar no rolamento aí só tirar o pino, né? aqui assim aí tirou o pino aí ele tem uma no caso dessa carretilha ele tem um uma borrachinha aqui também, né? é só tirar essa borrachinha aqui aí tira o rolamento também, né? o carretel normalmente eu gosto de colocar dentro de um copo, né? pra não ter perigo dele cair ou ficar batendo aí eu utilizo um espirante desse potinho de geleia, né? aí eu costumo usar esse BC9 da Wax porque aqueles rolamentos aqueles partes clean da gente compra no home center ele é baratinho, né? só que ele acaba estragando o rolamento, né? porque ele tem um negócio dentro que dentro do rolamento é de plástico tem umas partes e ele acaba derretendo essas partes do rolamento então esse da Wax não tem esse problema apesar dele ser mais caro mas é bem melhor, né? no caso eu coloco dentro do recipiente é por isso que eu gosto de usar essa pinça aqui assim aí desse jeito que segura aqui aí você já passa as partes clean aí já deixa secando aqui aí faz isso nos três rolamentos no caso vou colocar um papel aqui embaixo pra secar aí esse aqui é bom que ele seca rápido é mesmo que demorar só faz uns testes aqui assim nessas horas se tiver essa chave aqui pra testar o rolamento é bom mas se não tiver também não tem problema né aí você roda ele um pouquinho pra evaporar mais rápido né partes clean aí você vê que o rolamento tá em perfeito estado ainda mas pra manter assim né sempre bom tá fazendo essa manutenção sempre no caso deixa ele secar aqui um pouquinho aí esse BC9 da Waco se for comprar em loja de pesca dependendo no home center é difícil ter em home center mas se as vezes tiver custa 1.500 iens no Merukari você acha por mil iens cada só que normalmente no Merukari você comprar de três ou cinco pra sair mil iens cada compensa bastante até um tempo atrás eu usava partes clean do home center ele tava estragando tudo os rolamentos da minha carretilha aí eu comecei a usar esse daqui parou de dar problema então aqui o rolamento já com esse tempo aqui ele já tá seco aí eu só passo um óleo da Shimano também só dou uma espirradinha de leve aqui em cima ver como esse é o rolamento que vai direto pra da diferença no arremesso né então se você passar muito óleo é ruim também no caso só enche ele bastante pra espalhar bastante o óleo esse aqui ainda não pegou muito esse aqui também já pegou bastante óleo também só mais um pouco tomar mais um rotinho aqui e agora é só montar tudo novamente né no caso aqui vou colocar o rolamento da tampa do carretel aí coloca aperta ele até o fundo aí coloca a molinha aí sempre aqui já tá caindo já coloca aqui dentro né e sempre segura com o dedão pra não ter perigo na hora de pressionar ela aqui dentro ela não sai voando né já perdi muitas molinhas aqui já também né colocou um aí coloca do carretel né coloca aqui e não esquecer de colocar a borracha aí aí o pininho né do carretel colocou aqui travou aí com a chavinha né você abre ela de novo aqui e coloca para eu empurrar o pininho ali dentro né aí você só tem que dar uma mirada certinha aqui você deixa mais ou menos o pino do mesmo tamanho do outro né já coloca aqui na carretilha aí essa carretilha que sempre sempre deixar a escrita certinho conforme essa parte aqui assim né na hora de você encaixar ele aqui ele ficar certo encaixar aí você conseguir rodar ele certinho né e do outro lado só colocar o pimento aqui dentro empurra ele até o fundo né aí aqui aqui ó e aí aí ó essa molinha aqui sempre pula né ó e aí e aí o buraquinho aqui direitinho e aí e aí e aí e aí posso me deixar esse freio aqui no zero né, tirou a folga do carretel, aí tá certinho, fecha um pouquinho, aí aqui tá zerada de mim a carretilha, beleza, o vídeo ficou um pouquinho comprido aí, não tem jeito né, acaba ficando um pouquinho comprido, mas quem gostou aí, deixa um like aí, compartilha o vídeo aí, para uns amigos, sempre tem um pessoal né, que não sabe como que faz a manutenção básica do nosso colamento né, então deixa um like aí, compartilha com os amigos, beleza, valeu pessoal, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.